Portal Forrozão do Madeira E forma de manha pra eu te cantar Quando tu toca arrepio Vejo um peleiro e parece que vou continuar Quando seus braços me apertam Só braço de preta pra eu te amar A água nascente da serra Se lava as pedras e o povo em um chão Corre entre matos e campos Riachos de rio, regados de ribeirão Lama esse peito meu Pode esgotar a saudade Apaga seu nome da areia Sem deixar sinal Apaga seu nome da areia Sem deixar sinal Lama esse peito meu Pode esgotar a saudade Apaga seu nome da areia Sem deixar sinal Apaga seu nome da areia Sem deixar sinal Portal Corrozão do Madeira O rei da espirigate Passo da noite, criança da estrela, esperança da júdula Tem cura de cura, perfeito que é como leito pra te recordar Busque flores do infinito, sempre mais bonito lá dentro de mim E o coração te acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando se toca, arrepio, não vejo o delírio, parece o que é louco do ar Onde seus braços me aperta, seu manco desperta pra eu te amar A água nascente da serra que lava as ferras e movem no chão Corre entre marcos e canto, riagem e rio, regado de meirão Toma esse peito meu, faz desbotar a saudade Apaga seu nome da areia, sem deixar sinal Apaga seu nome da areia, sem deixar sinal Toma esse peito meu, faz desbotar a saudade Apaga seu nome da areia, sem deixar sinal Apaga seu nome da areia, sem deixar sinal Água nascente da serra que lava as ferras e movem no chão Corre entre marcos e canto, riagem e rio, regado de meirão Toma esse peito meu, faz desbotar a saudade Apaga seu nome da areia, sem deixar sinal 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 Portal Forrozão do Madeira